Bom dia, pessoal! What's up, what's up, what's up? É louca! Louca! Louca, louca! Eu vou cuidar de você ficar caralhinha, filha, porque a gente acabou de sair do banho, tem aniversário às 10 horas da manhã, então, tipo assim... Quando vai? Não sei, também vou... São... 8h35, é? Ah, tá, são 8h35. Ué, a gente demora demais no banho, viu? É, eu não ia pegar ela, please. Nossa, eu já comecei com a peça, fiquei parada, hein? Enfim, o look escolhido eu não posso tirar, porque vai mostrar meus peixes. Essas coisinhas. Ó, pronto. Esse daqui é o vestido longo. Eu recomendo a vocês de shorts cubais. Entendeu? Bora colocar, calma aí, já vem cá, ela já vai vir no seu look dela. Tá quase caindo aqui, mas tudo bem. Ó, de blusa. Nossa, não pode ser essa. Por quê? Tá com uma manchada de ferro. Enfim, meu look reformado. Não, você! O quê? O blanco? A toalha. Gente, calma aí, que a minha filma tá muito. Olha, ficou assim no corpo e eu vou pôr um negócio pra prender aqui, calma aí. Que é esse símbolo aqui, ó. Tá igual no praia, que vai ficar. E a gente tem duas horas de sujeito. Eu vou pôr um negócio pra prender aqui. Ah, minha filma aqui. Ai! Eu vou pôr esse aqui, calma aí. Vocês vão ver. Eu vou pôr um negócio. Ai! Eu pôr um... É sim. É. Gente, eu tô vendo essa roupa que eu usei ontem que tá boa. Porque se tiver, eu vou usar a roupa aqui. Enfim, ela tá sujida a sair. É, mas vai ser essa mesmo que eu não tenho outra roupa de sair. Ah, de frio? Nem é a roupa que eu vou usar. Mas eu trouxe short pra ela. Eu coloquei uma bermusa. Eu trouxe short pra ela. Olha. Essa blusa, esse body e esse short aqui. Esse não é short da sua casa. Gente, pra quem não sabe, eu tô na casa do meu pai. Eu não vou poder mostrar. Seu pai é uma ova. Seu pai é uma ova. Seu pai é uma ova. Seu pai mora aqui embaixo, é a casa da minha avó. Mas eu tô na casa da minha avó. Gente, eu vou ter que ver a minha roupa de novo. Porque, tipo assim... Por que você não tá com o vestido meu, querido? É verdade! Nossa senhora! Já rouba o meu guarda-roupa inteiro? O que eu vou fazer diferente do vestido? Ah, eu vi! Que? Eu coloquei errado. É, 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 blusa. Um som e um vestido. Não tem o que passar aqui, não. Não tem o que passar. Tem, mas eu não passo, não. Enfim, o assalto não vai dar para o que eu puder Gente, nem é esse o negócio dele Enfim Gente, meu cinto não quer pôr Pode fazer vestido aqui, vem cá Ai, misericórdia A Ana Lara não tá me mostrando aí não, é pela nua direita Gente, eu vou pausar aqui Estou ali caro de novo Ai, não sei o que eu falei O vestido talvez é esse, eu vou mostrar Gente, vai pausar para a gente pôr, calma aí Gente, eu tô desistindo do vestido Será que eu ponho esse? Eu vou pôr aqui Nossa, tem outro aqui Olha aí, gente Só vou botar aqui, eu já mostro A gente vai fazer E eu já volto Eu vou botar aqui Bom, o look ficou esse Gente, não vou mostrar muito de longe Porque minha previsão tá ficando de roupa E nesse momento ela tá pelada, né gente? Então eu não posso mostrar pra vocês Será que vai dar tempo de eu fazer uma pulseira agora? Não É verdade Porque a gente ainda tem que arrumar o cabelo Você vai fazer a miquiagem? Gente, o look ficou assim Essa parte de baixo Eu acho melhor você pôr um short, meu amor Eu vou pôr, calma Porque eu aposto que vai ter funk lá e ela vai dançar Deixa eu ver Calma aí, deixa eu só ver se aparece meu... Não, não aparece meu rabo, graças a Deus Mas vai aparecer Não vai, eu tô testando aqui, amor É, mas o pulo a pulo é mais picante do que a cama Não, mas vai aparecer Você não vai falar desse jeito não? Eu vou pôr, meu filho Ó Vai aparecer mal, você me olhando Vai aparecer que se fosse também Então Pelo menos leva um shortinho Eu vou pôr, criatura Ai, meu filho Ah, esse é o pé Esse cara me encoma Colocar uma falsinha aqui Agora eu não pude ser mais falsinha Pois? Qual a minha noite que eu vou mostrar aqui? Oi? Basicamente não Ontem, gente Eu tava lendo esse livro aqui As histórias de Shakespeare Aí, né Eu vim aqui Minha negocinha aqui Estranho aqui E aí Eu vi que tinha Romeu e Julieta O que eu fiz falando Na página do Romeu e Julieta Comecei a ler Só que aí Ontem eu fiquei com preguiça De terminar de ler Aí Eu não terminei de ler Depois eu me marca texto aqui Marca página, na verdade Deixa eu te deixar uma dica muito boa Pra você que quer Sair com vestido Não tem aquele short que põe embaixo Eu não tô achando Eu não tô achando Só outra Pega um short que basicamente aparece seu Seu bumbum E bota Tenta pôr um short parecido com O tema do seu vestido Vou pôr um short rosa que não tem nada a ver Ó Ó Quase aparece Quase aparece Aí ó Aí quando você pôr Vai aparecer só essa parte aqui Não vai aparecer Essas partes íntimas No look ficou assim ó E agora eu vou pôr um Sapato que é esse Que combina com tudo Que é Branco combina com preto Rosa combina com preto Preto combina com tudo E aí sapato é lindo É É Só um minuto gente Eu voltei Parece que a mamãe E a mamãe Acabou de fechar a porta E fecharam a cortina Enfim Parece que a gente tá sozinha em casa Qualquer coisa a gente desce pra casa de minha casa Bom dia Bom dia Achei que eu ia nos perturbar Não Só meu bom dia Saiu Vem Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Caio que eu caio Lovers Agora vamos pentear o cabelo Dar um jeito nesse cabelo Só me dando A cu da Que Jesus Cristo Não sei cadê meu Tem um potinho pequenininho Com um negócio branco Um potinho pequenininho Com um negócio branco Que é um Pote de creme Põe um pouquinho de creme na mão E espalha de um lado Ainda sobrou o creme Então vou passar do outro Lembra só um minuto Que eu pego A minha costura Que eu assisti Meu primo falando Que ele não vai na festa A minha amiga Ponte não vai não Valeu Ele tá sozinho em casa Não faz isso Deixa ele pelo menos ficar no quarto Miguel Ele vai assistir desenho Sem incomodar Eita Dá uma baixa aqui Bom dia A cara da derrota Da criança Que acabou de cuidar E eu de pé bem plena Desde 5 horas Na mãe De pé não Você tava deitado É verdade Eu tô não parada A gente vai arrumar O nosso cabelo E já volto Calma aí Vai demorar Gente a gente vai Deixar aqui mais cedo Infelizmente não vai ter tempo De fazer nada Eu tô correndo aqui Porque não ainda Enfim Tchau 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 Tchau, tchau.